Ah, mas tá aqui sempre. É, mas é seu. Pô, nenhuma. Vou fazer uma pergunta aqui pros dois. Certo? Manda. Quanto ano você tem? 44. Você? 36 com carinha de 22. Quanto ano de rota? Fiquei 4 anos e pouquinho. Você? 5 e meio. Quem matou mais na rota? Delite. Eu sabia que ele era... Sou trouxa de falar o contrário. Não, rapaziada, mas é. Mano, aquele seu corte estourou, caralho. Estourou. Mas é o seguinte, eu... Essa questão de atrelar... É que existe uma mística, a rapaziada quer saber quantos ladrões você matou e tal, mas... O Silva era um cara muito atuante. Pegava muito flagrante, pegava muita ocorrência. Mas eu era um cara que... Pra esse tipo de ocorrência, não é, Silva? Tinha meio que... Era um para-raio, velho. Acontecia direto comigo lá. Mas era uma geração muito boa. Entendeu? Todo mundo ia pra cima, todo mundo enfrentava a criminalidade. Enfim. E a rota foi feita pra isso, né, rapaziada? É a última barreira entre o crime organizado e a sociedade. A rota foi criada no contexto de guerrilha. Guerrilha que era rural, passou a ser urbana. O embrião foi a ronda bancária, foi no centro de São Paulo. E criou-se a rota lá no batalhão, porque a maioria das agências bancárias eram no centro naquela época. Estou falando em 1970. E a rotona foi criada pra isso. Tinha um polícia que trabalhava comigo que falava o seguinte. Chefe, é o seguinte. Cabo da Mata. Cleiton Rodrigues da Mata. Chefe, se a rota não enfrentasse a criminalidade, já tinha virado um parque aqui o quartel. E é verdade. A rota é uma tropa de confronto. É uma tropa que foi criada num contexto pra ser a última barreira. Vocês viram a conheça de Aracatuba lá, rapaziada? Você viu aquilo lá, mano? Aracatuba, vamos falar de Aracatuba. Porra, velho. Porra, conheça foda. Mas é o seguinte, não desacredita não, hein, meu. Que é o seguinte. Não tinha muito critério, não. Era tranquilo, mas na hora que eu enfesava e virava no saci perere aí na rua, o pau torava, viu, mano? Não queria nem saber se tinha dente na boca ou não tinha. Era espada pra dentro, mano. Foda-se.